Meus amigos, nós temos que derrubar este quadrilheiro da república. A expressão quadrilheiro da república é do ministro Celso de Mello do Supremo. Temos que derrubar essa quadrilha. Não podemos concordar que uma quadrilha, com tantas provas contra ela, continue governando o Brasil. A pergunta é, quem está mantendo esse cara no poder? Quem está mantendo, claro, alguns parlamentares com os quais ele se relaciona bem, depois o mercado, grande mercado econômico e financeiro, setores da mídia, setores da mídia e, tristemente, a maior faixa que está querendo Temer no poder é quem ganha de 10 salários mínimos ou mais. Vejam só, não que todo mundo que ganhe mais que 10 salários mínimos quer Michel Temer no poder, mas a faixa onde mais ele recebe apoio é de 10 salários mínimos ou mais. Portanto, olha só, 10 salários mínimos ou mais, setores da mídia, mercado financeiro e econômico e ainda alguns parlamentares mantêm esta quadrilha organizada no poder. Não é possível, não é possível. Nós temos que derrubar essa quadrilha. Outra anterior, petista já foi, agora tem que ir esta PMDBista. E a futura, se vier de outros partidos, PSDB, etc., se é ladrão, não pode governar. Ladrão não pode governar o Brasil ou nós não vamos encontrar saída para os nossos problemas. Eis, então, o tema. E agora, como nós vamos derrubar? O Loures está deliberando fazer delação. Já existe uma delação em curso de Lúcio Funaro. E agora vem vindo a delação de Loures. E sim, Loures pode tranquilamente derrubar Temer. Porque naquele áudio, agora, todo ele recuperado pela Polícia Federal. O que é que nós temos no áudio? Temer indicou Loures para os negócios da JBS. JBS procurou Loures, fizeram o acordão que envolvia uma interferência no CAD. E, em seguida, veio a primeira mala de 500 mil que ele recebeu e saiu aqui em São Paulo, pelas calçadas de São Paulo, correndo e desfilando com essa mala, que é uma mala em chuma que tinha os 500 mil reais. Está tudo coligado. Como é que uma quadrilha dessa pode estar no poder? Como é que o Brasil continua governado por gente desse tipo? Como que o mercado quer um jeito decente de fazer negócios, se o mercado apoia um sujeito desse? O mercado tem que trabalhar com a limpeza do Brasil. Os parlamentares têm que ter obrigação com a limpeza, com a asepsia, com a faxina de todos esses corruptos. Não é possível que o mercado, os setores da mídia e quem ganha mais de 10 salários mínimos ainda apoie alguém que inescrupulosamente está governando a nação. Não é possível imaginar isto. É, de fato, estarrecedor saber que bem pessoas categorizadas. Não é o pobre, não, que está querendo ele no poder. Não é, não. As pesquisas não estão falando isso, não. Ainda dizem que pobre não sabe votar. Na verdade, veja só, neste episódio, acima de 10 salários mínimos, mercado, mídias, parlamentares, eles que estão sustentando. Mas vai cair, vai cair. Loures vai delatar, Loures vai delatar, está na iminência, já está na iminência, o Funaro já está delatando e aí, evidentemente, vai cair. Não é possível que continue com esse governo. Dia 30 de julho, uma convocação para você. 30 de julho nós vamos estar na Paulista com o Rocha Azevedo, juntos, pedindo que fora Temer, fora Lula, fora Aécio, fora todos os corruptos, vamos juntos, vamos juntos. Grave um vídeo, grave um videozinho de um minuto, um minuto, dizendo vamos para a Paulista, estamos juntos, vamos lá dia 30, 30, é uma reunião nossa, vamos fazer uma reunião, um bate-papo, mas vamos falar dessa renúncia, do fim do governo, Temer, acabou, e se tiver que ter eleição indireta, vamos pensar num candidato da sociedade civil, vamos pensar em tudo isso, vamos discutir, vamos falar. Não é possível, não podemos ficar parados, não podemos ficar quietos. Não é possível que a sociedade brasileira engula tudo isso como se nada estivesse ocorrendo. Quem está aqui com a gente? Rodrigo, José Alves, Lívia, Darcy, Marta, Marta, quem mais aqui? Robens, Dimas, muita gente, Luciano, Maria, todo mundo com a gente. Mandem, meus amigos, mandem um videozinho para nós, um videozinho, um minuto, um minuto. Mande um videozinho convocando para o dia 30. 30 de julho, 10 da manhã, vamos convocar, já tem vídeos lá, publicado na nossa rede, vamos juntos, temos que derrubar esse governo corrupto e outros que vierem, outros que vierem, nós esperamos, no entanto, que a faxina seja geral. Vamos juntos aqui, quem está mais aqui? Edi, Carlos, Cátia, Maria, Xavier, Ricardo, vamos juntos, gente. 30 de julho, todos juntos, derrubar toda essa quadrilha. Quem são os ganhadores dos livros dessa semana? Alvino Fernandes, Roberto Claudio, Alvino de Santo André, São Paulo, Roberto Claudio, Maracatu, São Paulo, Salete 7, Caruaru, Pernambuco, três livros que nós, então, sorteamos às sextas-feiras. Aliás, esta foi a última sexta-feira, agora vamos só retomar em agosto esses sorteios. Bem, agora está aqui, olha, então o nosso livro já foi sorteado, os ganhadores. Se você se inscrever no meu site, inscreva lá, você vai estar concorrendo a partir de agosto a novos livros. Novos livros a partir de agosto. Estamos juntos, compartilha este vídeo, curta a nossa página. Vamos somar nossa energia, gente, temos que somar energia neste ato cívico aqui, olha. Você quer um Brasil ético? Então vamos lutar juntos pelo Brasil. Ato cívico, 30 de julho, 30 de julho, 10 da manhã. Vamos estar juntos, fora todos os corruptos. Avante, avante, mande seu videozinho. Vamos ganhar energia, estamos todos juntos. Vamos detonar todos esses corruptos, implodir o sistema para que possamos reconstruir o Brasil com princípios e valores éticos. Avante, sucesso, até o próximo video. Avante, avante, avante. Avante, avante, avante.